Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sempre em duas coisas tem passado e tudo por quê Vossos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios De palavras vãs, de grande ilusão Mentirão aos seus homens, coração Explica que a sua casa é tarde, não Sai da escuridão A novo dia, nova mulher A mesma casa tem Botas abertas Suas cidades Amigos e irmãs Parece um sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos tratam os professores, seus olhos rebiam e choram Pai, eu sei querer, mas venha para acessar Permita-me de novo a comunicar É só a mente E onde passei o dia muito E o Senhor, sem pé, fica lhe desabou Que o Senhor responde Que o Senhor lhes dê a mão E os morre de novo o caminho Para o renascer E o novo proceder Mas perfeita e bela comunhão Porque é tarde não Nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia, nova manhã A mesma casa tem As abertas Pessoas certas Amigos e irmãos Nunca é tarde, não Sai da escuridão A novo dia, nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãos